Temos aqui mais uma vez Os idosos, com todo o respeito do mundo, do Super Junior, né? Eu gosto de falar, eu gosto de chamar os meninos de idosos pra caralho, gosto, mas eu sou tão... Não é que eu sou tão velho quanto eles, mas eu tô mais perto da idade deles do que vocês que tão vendo esse vídeo do YouTube perto da minha idade, né? Só que também, pra quem não sabe, da segunda geração, o Super Junior é definitivamente meu grupo favorito, tá? Eu sou cadelinha declarado de vários e vários sucessos deles ao longo do tempo Tipo, Sorry, Sorry, Mr. Simple, Mamacita, Black Suit, tipo, desde lá atrás até as músicas atuais E vamos dar uma bizoiada no que teremos aqui com Mango O Hit 1 não tá aqui de novo, né? Isso aqui tá muito, muito promissor para um caralho Vai repetir a mesma melodia, né? Por favor, repita a mesma melodia, por favor 3, 2, 1 Não, o Hichu tá aqui, ok, o Hichu tá aqui Ele só não tá dançando, obviamente Calma aí, gente, é rapidinho Coisa rápida, sabe? Pronto Cara, quando foi a última vez que eu botei uma música na playlist com um minuto? Quando foi? Eu baguncei, eu não lembro quando foi o último A última vez que eu botei uma música na playlist tão rápido assim É, você tem um ponto Eu ia fazer a mesma coisa com o Dreams Control D8 hoje Mas não tem no Spotify, infelizmente Infelizmente Mas cara, que musicão da porra Cara, essa melodia, brother Essa melodia Não, na moral, eu quero ouvir isso aqui de novo Essa melodia é uma coisa maravilhosa É maravilhosa Agora Agora O que é isso? So nice Urra Meu Deus do céu É por isso que eu falo, velho A merda dessa empresa Chamada SM Entertainment Sabe fazer música, velho Sabe O problema É que pra certos grupos específicos Eles não querem fazer uma música foda Eles querem fazer uma música Diferente Porque algumas pessoas vão achar essa diferença Foda pra caralho Mas são só algumas pessoas que vão achar foda pra caralho A SM sabe fazer música boa O problema É que tem Com relação a certos grupos Que eles não querem Eles querem deixar as músicas fodas Desses grupos Pra ser beside Eles não querem colocar como single Como title E eu Tipo É 2022 E eu continuo xingando a SM Por fazer isso com certos grupos Vai chegar 2025 2030 2040 Se eu ainda tiver Interessado em consumir K-pop de alguma forma Eu vou continuar xingando a SM Porque eu sei que em 2040 Eles vão continuar fazendo a mesma merda Com os grupos do futuro É só isso que eu tenho pra dizer Vocês notaram essa harmonia? É bem suave Bem leve Mas Perfeita Eu já digo com antecedência Se por acaso Eu esqueci de colocar essa música No meu top 30 No final do ano Me Batam Tá Se você mora no DF Eu vou te dar o endereço da minha casa Pra você vir na minha casa E me dar um tapa na minha cara Se eu esquecer de botar essa música Tá A não ser que tipo Daqui a pro final do ano Super Junior lance um negócio Extremamente bombástico Gigantescamente do caralho Que me faça Botar essa música pra escanteio Mas eu acho muito difícil Mas eu acho muito difícil Eu não vou deixar essa música de fora Eu não vou deixar essa música de fora Velho É Só pra diminuir as chances De eu esquecer Eu já vou Peraí Deixa eu acabar o vídeo Até mais um pouquinho Só pra Peraí 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 Super Junior fez música com manga BTS com manteiga Com a próxima comida do K-pop Como eu tô vendo Uma tendência muito forte De laranja e azul No visual De alguns MVs Eu não duvido nada Eles Algum grupo lançar alguma música Com o que se chame laranja Tá tendo muito laranja e azul Nesses comebacks de verão Velho Tá tendo muito comeback Com padrão visual De laranja e azul Muito Muito Eu não duvido nada Que algum grupo vai lançar uma música Chamada Orange Mas tipo Eu sei que o Veirão é sempre colorido No K-pop Mas eu tô comentando que Nesse ano específico Eu tô notando Um padrão de cores Muito Constante Em vários grupos diferentes Tá E esse padrão de cores É branco, azul e laranja Tá tendo muito Branco, azul e laranja Tá tendo muito Branco, azul e laranja Eu até comentei aí Nos vídeos recentes Cara Tem muito Tem muita Tem muito Vídeo Com isso Com essa paleta De cores Meta de vida Ser bonita e conservada Como Super Junior Impossível Nívia Eu tô com 28 Olha o tamanho Da minha olheira Nívia Olha o tamanho Da minha olheira Tá Eu vou até Ó Vou adiantar A vocês que estão vendo Esse vídeo no YouTube Que é pra diminuir As chances De eu esquecer Dessa música E de outras Que pra mim São importantíssimas Eu vou montar No Spotify Uma playlist Secreta Eu vou Tomara que eu consiga Fazer isso Tá ligado É Esconder uma playlist Fazer uma playlist É Não listada Pra ir Selecionar Já as músicas Que eu quero Que estejam No top 30 Que eu não posso tirar Porque senão Vai Eu vou Revelar A pessoa vai Tipo Descobrir O meu perfil No Spotify Vai ver A limitação De playlists Vai achar Playlist Com Com as músicas Que já estão Garantidas No top 30 Se eu não Estou enganado Se minha conta Não está Enganada Com o Mengo Tem 13 músicas Que já estão Garantidas Que vão ficar No meu top 30 Algumas São muito Óbvias Algumas São Muito Óbvias Tá E dessas 13 É Essas 13 músicas Específicas Só saem Da playlist Se esse Mesmo Grupo Em 2022 Lançar Duas Músicas Fodonas Pra superar Essa Tá Algumas Das Músicas Que eu Já quero Garantir O pessoal Aí já sabe Qual do Lucy vai De base Aí depende Né bagunça Depende De você Né Aí E detalhe Nesse top 30 Eu já garanto Que vai ter Uma música Que é de 2021 Que eu só conheci Em 2022 Tá Garanto Que vai ter Pelo menos uma E já é do Lucy Garanto Ai meu Deus Do céu Mas Mingo Vai tá Vai segurar De música De novo Eu vou te dar Um tapa Na sua cara Bagunçante Eu posso Não lembrar Do seu rosto Mais Porque a última Foto que você Postou em qualquer Rede social É de 3 anos Então você provavelmente Mudou pra caralho De lá pra cá Mas eu vou descobrir O seu endereço E eu vou na tua casa Te dar uns tapas Ai meu Deus Mas essa música Que vai tá Essa música vai Você que tá vendo Esse vídeo No Youtube Obrigado pela sua companhia Até a próxima E eu fui Tchau 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 Tchau